Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, heterozigota, heterozigota. Eu sou o Patrick Gomes aqui no canal Biolo Dúvidas e na aula de hoje a gente vai estar falando acerca do ciclo da doença de Chagas. É uma aula de parasitologia voltada especificamente para quem está no nível superior. Mas caso você esteja no ensino médio ou até mesmo em qualquer outra área do conhecimento que queira se aprofundar com relação ao ciclo dessa doença, essa aula aqui é ideal para você. Então pega aí a tua caneta, pega aí o teu lápis e depois da vinheta vamos começar essa aula maravilhosa. Roda a vinheta, Charles Darwin. Antes de qualquer coisa eu quero destacar para vocês que as informações dessa aula de hoje elas foram tiradas desse livro aí de parasitologia, um livro muito bom que eu considero muito bom e o foco dessa aula não é provar que eu sei o assunto e sim compartilhar com vocês informações que são importantes para quem vai fazer uma prova na faculdade, importantes para quem vai apresentar um seminário e mais importante ainda para quem quer de fato entender. Então muita coisa eu recortei desse livro aí e copiei nos slides para poder ler junto com você e juntos aprendermos esse assunto. Não adianta fazer slides com tópicos se você não está entendendo, você não está lendo aquela informação junto comigo. Lembrando também que caso você queira os slides, ou melhor, o slide dessa aula em específico, falei os slides porque mais materiais eu posso te disponibilizar através do grupo do WhatsApp ou através do meu WhatsApp aqui do canal. Mas quem quiser o slide dessa aula aqui é só falar comigo aqui no grupo do WhatsApp que você vai ter acesso a esse slide que você vai ver nessa aula de hoje. Então as informações são desse livro aí. Ok? Então inicialmente eu quero mostrar para vocês essa tabela acerca da epidemiologia dessa doença entre 2012 e 2016. Foi o máximo que eu encontrei, não encontrei nenhuma tabela 2017 a 2019, mas com ela é um bom parâmetro para poder entendermos como é que está a situação dessa doença hoje aqui no Brasil que é a doença de Chagas, que é uma doença ao qual o parasito, o agitanteológico é o tripanossoma cruzi, que a doença é chamada de doença de Chagas, mas varia muito essa nomenclatura dependendo aí da região. Tem a tripanom... a tripanom... a vimareta, sai não. A tripanomomíase americana ou esquizotripan... esquizotripanos. Esquizotripanos. É uns nomes muito complicados, me desculpe, mas na moral, esses nomes assim é muito difícil sair na minha boca. Então está aqui uma tabela mostrando aqui algo bem interessante com relação a isso, ao qual mostra aqui que mais homens tiveram a doença do que mulheres. Olha só a quantidade de homens que teve. Aqui foi os casos nos trimestres, no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. Temos no caso aqui de gestantes, olha só. No caso pessoas que estão grávidas também tiveram essa doença. E com relação à faixa etária de idade. Olha só aqui, a idade mais comum dessa doença, se você perceber aqui, é dos 20 aos 49 anos. Olha só a quantidade de incidência dessa doença aqui. Outro dado interessante é a quantidade de negros que tiveram essa doença. Olha só, 934. E também a questão da escolaridade. Olha só também aqui a faixa etária de idade. São dados importantes para caso você queira utilizar para sua apresentação ou para uma prova. Tudo bem? Então é uma doença bem comum aqui em algumas regiões do Brasil. Então não é uma doença rara. Diga-se de passagem. Então vamos lá. Morfologia. O triponossoma cruzi possui um ciclo biológico nos hospedeiros vertebrados e invertebrados. Várias formas evolutivas. Isso acontece também por conta que esse protozoário tem um ciclo heterocênico. Vou estar depois dizendo para você o que é esse ciclo heterocênico. E aqui são as morfologias que esse triponossoma cruzi pode assumir. Lembrando que é um protozoário flagelado, possui flagelo. É um zoomastigóforo que nós chamamos. Ou somastigóforo, depende muito do livro. Mas vamos ver aqui o que é que o livro ao qual a gente está utilizando para essa aula, que ele fala acerca dessas imagens aí. Olha só. 1, o 2 e o 3 são as formas tripomastigotas largas encontradas no sangue circulante. Então vamos aqui colocar só um marca-texto. Então olha só. 1, 2 e 3 é uma forma tripomastigota. Parece logo de cara para quem já vem estudando, né? Que é a forma infectante. Que é uma tripomastigota metacíclica. Outra coisa. O 7 e o 8. 7 e o 8 formam epimastigota encontrada em dejetos de triatomínios e em meio de cultura. Os triatomínios são os insetos, o barbeiro no caso, que vai estar aí sendo um vetor dessa doença. 7 e o 8, perceba também que vai ter flagelo. O 4, o 5 e o 6 são as formas tripomastigotas delgadas e também que são encontradas na circulação. Olha só aqui eles. E o 9 e o 10 são as formas tripomastigotas encontradas em dejetos de triatomínios e em meios de cultura. Olha só o tamanho aqui, né? Se for para ir pela escala, é um pouco maior do que o 7 e o 8. Tudo bem? Bom, de uma forma geral, eu quero mostrar para você como acontece o ciclo dessa doença. Para poder, quando a gente for dar uma aprofundada daqui a pouco, tu não fica tão confuso assim. Então eu compilei aqui logo de cara o ciclo geral dessa doença. Aqui você vê o barbeiro, que vai ser o triatomínio, que vai ser o vetor. E o que é que vai estar acontecendo aqui durante todo esse ciclo. Então vamos aqui acompanhar tópico por tópico. Olha só. Um aqui, vamos achar aqui um. Um aqui tem penetração do tripomastigota metacíclica em uma célula. Uma célula vai ser uma célula de um conjunto de células específicos, que é o sistema fagocitário, que essas células que esse protozoário tem afinidade, monofagocitário. E aqui em um, você encontra aí a penetração desse tripomastigota metacíclica em uma dessas células, que eu também vou estar dizendo qual é essa célula. Aqui em dois, a gente já vê a transformação da tripomastigota em amastigota. A amastigota é um protozoário sem o flagelo, mas aconteceram aí, como aqui é bem simples, calma que eu vou estar explicando depois algumas coisas que tiveram aí. Tanto a questão das mortes de alguns protozoários, como também a questão da própria aderência do protozoário à célula parasitada e também a sua replicação dentro dela. Aqui em três, eu tenho uma forma, essa forma multiplica-se intensivamente por divisão binária dentro da célula. Divisão binária, que é um tipo de divisão assexuada, e você vê aí que vários protozoários surgiram a partir de um, que novamente assumem a forma de tripomastigota aqui em quatro. Então perceba que é bem simples, ele entra dentro da célula, ele se reproduz dentro da célula e ele estoura a célula. Parece muito com um vírus, né? Então, isso aí é interessante que isso aí acontece no ciclo do hospedeiro vertebrado. Isso aí não está acontecendo dentro do hospedeiro invertebrado. Como aqui é só uma visão geral, eu também vou estar comentando isso na frente. Aqui em cinco, eu tenho a forma tripomastigota no sangue circulante, pode penetrar em outra célula, no caso aqui em um, e ficar com esse ciclo aqui, ou ser ingerida pelo próprio triatomínio, pelo barbeiro que está aqui. O barbeiro que é um animal hematófago, que vai estar bebendo sangue aí. E diga-se de passagem que barbeiro recebe esse nome por causa da região que ele pica. Seis, a forma tripomastigota no estômago do triatomínio. Então, note que ele não vai entrar dentro de células do triatomínio, vai ficar nos aparelhos dentro do triatomínio. Tanto no aparelho estomacal, como também intestinal. Transformação da forma tripomastigota em epimastigota no intestino posterior do inseto. Então, perceba aí para uma prova quais são os dois órgãos que esse protozoário acaba ficando dentro do corpo do hospedeiro invertebrado. O estômago e o intestino. No oito, a forma epimastigota em multiplicação por divisão binária. Então, note que está havendo a divisão, mas não é de forma intracelular, e sim extracelular. Isso é bem importante para poder identificar os ciclos, ou melhor, o tipo de hospedeiro ao qual o protozoário se encontra. Tudo bem? E o nove, a forma epimastigota, transforma-se em uma forma tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante, lá no reto do inseto, ao qual ele vai defecar, ou também urinar, e vai colocar essa forma aí para fora, e essa forma pode entrar dentro do hospedeiro vertebrado. Eu estou colocando dentro do hospedeiro vertebrado, porque como aqui é uma aula de parasitologia, só falar de humanos, 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 fica ruim. Então, lembra que esse protozoário pode também entrar dentro do corpo de outros organismos vertebrados. Ok? 10, a tripomastigota metacíclica nas fezes do triatomínio, apta, penetra em células hospedeiras do mamífero. Então, aqui vai, mais uma vez, continuar esse ciclo. A gente vai dar, dando uma aprofundada em tudo isso que eu acabei comentando aqui. O ideal, caso você não queira o slide, é bater um print dessa tela, ou dar um pause aí, e também aí acabar anotando isso aí, que é muito bom, porque aqui tem todo já o ciclo. A aula podia terminar aqui agora, que você já tinha entendido o que foi que aconteceu. Mas vamos lá. Olha só, com relação ao hospedeiro vertebrado, dando aqui uma aprofundada, a gente vê uma coisa interessante. Olha só, você vai encontrar na forma intracelular os amastigotas. Então, os amastigotas que vão se encontrar na forma intracelular, como a gente viu agora há pouco naquela imagem, assim que o tripomastigota entra dentro da célula, ele passa por uma transformação, ele perde esse flagelo, e após perder esse flagelo, ele começa a se replicar, e na forma extracelular, olha aqui, uma imagem clássica de internet, mostrando aí a imagem de um tripomastigota. Perceba a questão de tamanho, ele é grande, ele é bem grandão mesmo, beleza? Olha só, comparando ele aqui com uma célula do sangue, eu não sei se isso aqui é uma hemácia, é muito provável que isso seja uma hemácia. Tenho quase certeza, mas se não for, me corrijam aí. Olha só aqui uma coisa interessante acerca desse protozoário. Ele é grande, ele tem todo um conjunto de organelas específicas na condição de um protozoário. Uma que é comum em qualquer forma desse protozoário, é essa aqui, o cinetoplasto, que assume uma função de mitocôndria. É uma mitocôndria modificada, ou seja, responsável aí pela produção de energia deste organismo. Então você vai ver aqui, cinetoplasto aqui, cinetoplasto aqui, cinetoplasto também na forma mastigota. Então cuidado com isso, o teu professor pode perguntar qual é a função do cinetoplasto. Função respiração celular é uma mitocôndria modificada, tudo bem? E vai ter aqui flagelo, a forma mastigota não vai ter flagelo. Então essas são as duas formas que são encontradas no hospedeiro vertebrado. Bom, uma coisa importante que eu vi no livro, que eu quero compartilhar com vocês, é isso aqui. Repare, anote essa informação aqui, porque ela é linda. Olha só, as cepas, já as cepas, como eu fiz o recorte, eu coloquei já começando com essa palavra. Já as cepas que apresentam predomínio de formas largas, tem tropismo para células musculares, lisa, cardíaca e esquelética. Olha que interessante, como a forma tripa, mastigota, ela tem afinidade com essas células musculares, lisa, lisa, porque são órgãos, cardíaca, tecido muscular estriado e a esquelética, que também aí vai ser presente com essa forma tripa, mastigota. Então, essa, esse protozoário, essa manifestação, nós chamamos de miotrópicas, esse protozoário, né? Essa situação aí. Também miotropismo, então, miócitos, né? Que são células musculares. Comum na fase crônica e demora mais tempo para penetrar nas células. Então, aqui é muito provável que é aquela fase que não tem tantos sintomas, a fase crônica. Já aqui na fase aguda, que tem com os sintomas mais aparentes, você vê os tripomastigotas delgados, parasitam de preferência as células do sistema mononuclear fagocitário, como eu havia falado no exame anterior, do baço, do fígado e medula óssea. Então, eles parasitam essas células, depois vão para outras células, sendo chamadas de cepas, que assim se comportam de macrofagotrópicas. Comum na fase aguda, a parasitamia precoce. Então, se fosse para colocar assim, quem vem primeiro? Primeiro, as células do sistema monofagocitário são as células que são fagocitadas. São, melhor, são parasitadas. Após acontecer isso, os protozoários, eles vão migrar para essas outras células. Musculatura lisa, cardíaca e esquelética. São aí denominadas de miotrópicas. Por isso que essa fase, ela demora mais tempo. Eu resolvi colocar essa premissa aí, porque eu tenho certeza que pode te ajudar. Então, anota isso daí. Nossa, Patrick, que está lendo slide do seu o que, e tu queria que eu colocasse o que aqui, meu amor? Não, eu não estou preocupado em ler slide, não. Eu quero é te me esmiuçar a informação como eu estou me esmiuçando. É um resumo do livro que eu compilei para você as informações mais importantes que tinham no livro. Tipo, você não vai nem ter que ler o capítulo. Então, deixa logo o teu like, caso tu não tenha deixado o like ainda nesse vídeo. Porque essa aula aqui está foda. Ok? Olha só, no hospedeiro invertebrado, aqui você vê o protozoário. Aqui você vai ver uma fase, uma forma que até então eu não tinha falado. Que é essa forma esferomastigota, presente no estômago do triatomínio. Essa forma aqui, ela é bem interessante, eu comento ela daqui a pouco. Formas epimastigotas, presentes em todo o intestino. E tripomastigotas, presentes no reto. Note, não está falando que está presente dentro da célula. Não, está no órgão. Estômago, intestino, e é importante porque acontecem a reprodução nesses órgãos. O tripomastigota metacíclico constitui a forma mais natural de infecção para o hospedeiro vertebrado. Então, aqui você tem a forma epimastigota e a forma tripomastigota. E aqui tem uma imagem do trato gastrointestinal do animal. E aqui você percebe o tripomastigota sanguíneo, ele no intestino anterior. Depois você vê a forma esferomastigota aqui no intestino médio. Epimastigota nesse final aqui desse intestino médio. E depois a tripomastigota metacíclico, já no intestino posterior, para poder ser defecado. Essa imagem aqui vai estar grande daqui a pouco, para podermos analisarmos melhor. Informação importante que eu quero que você preste atenção. E se for possível, você acabe anotando. O ciclo biológico do tripomastoma cruzi é do tipo heterocênico. Muita gente tem dúvida com relação ao que é um hospedeiro intermediário e ao que é um hospedeiro definitivo. Heterocênico, passando o parasito por uma fase de multiplicação intracelular, no hospedeiro vertebrado, homem e mamíferos pertencentes às sete ordens diferentes, e extracelular no inseto no vetor. Interessante que alguns livros também colocam que a diferença de um hospedeiro definitivo para um hospedeiro intermediário é porque no hospedeiro definitivo acontece um tipo de reprodução e no intermediário acontece outro tipo de reprodução, variando aí de sexuada e assexuada. Aqui já traz um conceito que eu considero melhor. Esse lance de um ciclo intracelular e de um ciclo extracelular. Então, o homem aqui, ele assume o papel de um hospedeiro, no hospedeiro ao qual ocorre uma fase de reprodução intracelular no corpo dele e assexuada. E o protozoário, que vai sofrer reprodução também, também assexuada no triatomínio, ele não vai acontecer dentro de uma célula. Vai acontecer ou no estômago ou no intestino. Patrick, tem tipos de reprodução sexuada desse organismo? Sim, mas isso aí já é uma coisa... são exceções. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Ciclo biológico no hospedeiro vertebrado. Vamos mismiuçar aqui quando acontece aí essa adesão, essa interiorização e os fenômenos intracelulares. Então, aqui você vê. As formas amastigotas, epimastigotas e tripomastigotas, interagem com células do hospedeiro vertebrado e apenas as epimastigotas não são capazes de, nelas, se desenvolver e se multiplicar. Então, a tripomastigota é que vai estar entrando dentro das células do sistema manucleofagocitário e lá é que vai estar acontecendo essa transformação de uma forma tripomastigota para uma forma amastigota e, consequentemente, a sua divisão binária. Agora, interessante é para algumas coisas que acontecem aí dentro porque as células, elas acabam tentando combater esse protozoário e matam vários. São os que sobrevivem que acabam se reproduzindo. Então, aqui você vê a imagem juntamente com a sua legenda que eu peguei do livro para podermos aí compreender o que está acontecendo aqui. Então, olha só. Em 1, a gente vê a adesão com estágios de atração, contato, reconhecimento e fixação da forma tripomastigota e epimastigota, a superfície do macrófago. Então, aqui em 1, a gente vê essa reação que acontece de entrada. Já em 2, a interiorização do parasito com ativação dos componentes intracelulares envolvidos na formação do vacúolo fagocitário. Você já vai ver lisossomos aí tentando fazer a sua digestão, que é o seu papel. 3 a 7, olha só. 3 a 7 fenômenos intracelulares. Sendo que, 3, fusão do lisossoma com o vacúolo fagocitário, com consequente formação do fagolisossomo, do fagolisoma e destruição da forma epimastigota. Então, a forma epimastigota não consegue se desenvolver. Os lisossomos acabam destruindo ela. E aqui você vê isso em E, aqui na imagem. 4. Forma tripomastigota, aqui a T, livre do citoplasma do macrófago. Transformação do tripomastigota em amastigota. Depois, transformação da... aí, reprodução da forma amastigota por divisão binária. Então, vão surgir diversas formas amastigotas e depois a sua transformação ou diferenciação, como você queira chamar, da forma amastigota entre o amastigota com consequência e ruptura dos macrófagos e liberação do parasito para fora da célula. Aí vai invadir diversas células musculares. Então, é isso que acontece no hospedeiro vertebrado. No início da infecção do vertebrado, fase aguda, a parasitemia é mais elevada, podendo ocorrer morte de hospedeiro. Principalmente em crianças. A morte não é tão comum em adultos, não. Mas em crianças tem que ter muita atenção, porque essa fase aguda pode ser muito forte. Então, antes de entrar na fase crônica, que é aquela fase na qual os sintomas não se manifestam, a fase aguda pode variar de organismo para organismo. Depende muito do seu sistema imunológico. Importante que eu quero que você também anote aí. Quando o hospedeiro desenvolve respostas imune eficaz, diminui a parasitemia e a infecção tende a se cronificar. Na fase crônica, o número de parasitas é pequeno na circulação, só sendo detectados por métodos especiais. Tem aí os tipos. A evolução e o desenvolvimento das diferentes formas clínicas da fase crônica da doença de Chagas ocorrem lentamente após 10 a 15 anos de infecção ou mais. Conheço pessoas que têm essa doença há mais de 25 anos e estão vivas aí de boa. Elas podem daqui a pouco manifestar a doença? Talvez. Mas essas pessoas não podem doar sangue. Beleza? Estão conseguindo ouvir o som? O vizinho ligou o som aqui, tá bem altão, mas foco na minha aula. Beleza? Bom, o ciclo biológico no hospedeiro invertebrado. Aqui tá aquela imagem que eu coloquei, mas agora de uma forma maior. Os triatomídeos vetores se infectam ao ingerir as formas tripomastigotas presentes na corrente circulatória do hospedeiro vertebrado durante o hematofagismo. Patrick, o barbeiro vai pegar isso sempre do homem? Não, pega isso de animais silvestres. Beleza? Alguns animais podem estar com esse tripomastigota e o barbeiro, quando vai se alimentar do sangue desses animais, acaba se contaminando. É aí que tá o perigo, beleza? Os triatomídeos vetores se infectam ao ingerir as formas tripomastigotas presentes na corrente circulatória do hospedeiro vertebrado durante o hematofagismo. No estômago do inseto, eles se transformam na forma arredondada e epimastigotas. No intestino médio, os epimastigotas se multiplicam por divisão binária, sendo, portanto, responsáveis pela manutenção da infecção no vetor. No reto porção terminal do tubo digestivo, os epimastigotos se diferenciam em tripomastigotos. É interessante essas diferenciações, porque há estudos hoje que tentam entender o porquê que acontecem essas transformações entre os hospedeiros. E tudo isso aí tá ligado a questões evolutivas. Impressionante, beleza? Sendo eliminadas nas fezes ou na urina. Essa é a descrição clássica adotada para o ciclo de tripomastigotos no invertebrado. E tá aqui, essa forma esferomastigota não é uma forma tão comum. Geralmente, na tripomastigota, vai para a forma epimastigota e depois para a forma tripomastigota metacíclica. Tudo bem? Importante! Outra coisa que é importante. O triponosoma cruz é considerado um parasito diploide, no caso 2N, que se multiplica por divisão binária simples. No entanto, a possibilidade de reprodução sexual deste parasito não é completamente descartada. Os estudos pioneiros de caracterização bioquímica molecular do triponosoma cruz, através de análises do perfil eletroforético de isoenzimas, permitiram o reconhecimento de três grupos distintos, denominados zimodemas. Zimodemas 1 e 3, constituídos por amostras precedentes do ciclo silvestre, e zimodema 2, representado por amostras do ciclo domiciliar. Então, fica essa curiosidade aí para você. Tudo bem? Outra coisa importante com relação à transmissão. A transmissão do vetor pode ser, este mecanismo de transmissão é o que tem maior importância, que é quando é pelo vetor. Também tem o sanguíneo, que é quando acontece através do sangue. Tem o congênito, que é quando a mãe passa para o filho. Tem os laboratoriais, que podem ocorrer por pesquisadores que trabalham com parasito. E tem a transmissão oral, que hoje ela é bem conhecida, quando as pessoas acabam aí se alimentando de açaí sem procedência. Tudo bem? Bom, para terminar aqui a minha aula, com relação à fase aguda, ela pode ser sintomática e também assintomática, mas vai variar muito do tipo do organismo. Em crianças, as lesões são maiores. Em adultos, não são tão expressivas assim. Por ser sintomática, aparente ou assintomática, inaparente, esta é mais frequente. Ambos estão relacionados com o estado imunológico do hospedeiro. Tudo bem? Fase aguda inicia-se através da manifestação dos locais quando o tripana soma cruz e penetra na conjuntiva. Aqui é o famoso sinal de romana, que aparece em quem tem isso daí. Também não descarta-se a hepatomegalia e a esplenomegalia. Olha só, tá aqui, ó. A hepatomegalia, o aumento do baço, a esplenomegalia, o aumento do pâncreas. É pâncreas? A Maria. É. Fígado e pâncreas, é. Então, a esplenomegalia e, às vezes, insuficiência cardíaca e perturbações neurológicas. Ficou com esse reuzinho aqui? Eu não sei por quê. Foi depois que eu apertei a F5. Desconfigurou. Mas não é erro. Erro ortográfico. Tudo bem? A fase crônica, após a fase aguda, os sobreviventes passam por um longo período assintomático. 30, de 10 a 30 anos. Esta é a chamada da forma indeterminada e caracterizada pelos seguintes sintomas. Parâmetros, ou melhor, parâmetros. No caso, positividade nos exames neurológicos, ausência de sintomas ou sinais de doença, eletrocardiograma convencional normal e coração e esôfago e colo radiologicamente normais. Mas, apesar disso tudo, o cara está com a doença. A fase crônica sintomática. Um certo número de chagásicos, após permanecerem assintomáticos por vários anos, com o decorrer do tempo, apresentam sintomatologia relacionada com o sistema cardiocirculatório. Digestivo ou ambos? Isso é devido ao fato de mudar inteiramente a sua fisionomia, anatomia e do miocárdio do tubo digestivo. Então, perceba que com o passar do tempo, a doença pode reaparecer. Observa-se a relativação intensa no processo inflamatório com danos destes órgãos, nem sempre relacionados com o parasito, que se encontra extremamente escasso nessa fase. Então, o corpo tenta combater isso e vai promover a inflamação. Se a inflamação for no coração, o negócio vai ser muito complicado. Tudo bem? E, por fim, o diagnóstico pode ser laboratorial. Aí vai ter os vários tipos de exames. Exame de sangue, esfregar sanguíneo, a cultura do sangue ou material de biópsia, inoculação em camudongos. Aí também tem o exame de elísia. São alguns dos exames que eu não vou ler para vocês, que vocês estão vendo aí. Mas meu foco aqui era justamente te mostrar como acontece aí o ciclo dessa doença. Bom, pessoal, essa era a informação dessa aula de hoje. Se você gostou desse seu like, qualquer crítica e sugestão, se for para criticar, não critica aqui embaixo não, mantém contato pelo WhatsApp que a gente pode conversar, caso eu tenha passado alguma informação que você discorde. Mas caso você tenha gostado, deixa aqui embaixo seu depoimento para que outras pessoas, antes de ver a aula, leiam, dê a qualidade e assistam minha aula. Um forte abraço, beijo e até o próximo vídeo.